Música Senhoras e senhores, sejam bem-vindos novamente de volta, dessa vez com o calor de Kalahari, a pipoca virou pinhão, bora que bora, dale que dale folhinha! Diego! 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 Confirmado, o pessoal tentou fazer ser em Kalahari, mas derreteu. Brincadeira da parte de distribuição inicial das equipes, Folha. Duas equipes brigando por zona azul? Não, a equipe da Gode desceu para a Pedra do Baú. A Gode cai ali em Pedra do Baú, desde a LBFF passada eles tinham essa queda, eles disputavam ela com o Corinthians quando jogavam contra, mas o Corinthians já não cai mais lá, tá tranquilo. Então a gente vê o Santos mantendo seu domínio de refinaria e a gente vai agora na cola da Team One. Uma coisa que a gente falou ontem, Radão, a gente sempre fala da importância de achar duas barretes, de sair muito bem armado da zona azul, mas uma diferença e uma importância muito grande. Olha aí, falando nela, para o late game é uma coisa que muda muito para o fim do jogo, na zona azul é lança. Você consegue achar muita munição de lança para o final da partida. Excelente, Folhinha. Acompanhamos então, falando em zona azul, acompanhamos então o lute inicial da equipe da Team One. É aquela bela história, né? Zona azul sai dali diferenciado e consegue tranquilamente todos os jogadores saírem com um capa 3 e um colete 3. Quase isso, Folhinha. É, quase, quase. Quase. Porque em 4 às vezes você tem que... Mas assim, todo mundo sai pelo menos com um colete 2, capa 2. Todo mundo sai bem. Mochila 2, muita gente de mochila 3, capa 3, colete 3 e duas barretes. Então, é um começo muito forte. Dá uma olhada aí. Você viu, a gente vai ver a distribuição de lute, já muito forte o lute da equipe da Team One. Exatamente, o general, na câmera dele, que não está tão bem assim, né? Não tem um capa nem um colete para realçar a máxima crocância. A Lóquio, com um capa 2, um colete 1, também precisa dar uma melhoradinha. Mas, lembrando que são os momentos iniciais do jogo. Agora atingimos aí 2 minutos e 25 no presente momento do tempo de Kalahari. Então, está tudo certo ainda. Tudo certo, tudo tranquilo. E a gente vê agora o nosso querido, fixa, o nosso general, que não é o general da God, porque a God tem o general, o general fixa, fazendo o seu lute. A God tranquilona e vamos ficar de olho, porque a saída da Team One pode passar por um caminho que cruze rotação com a equipe da God. Vamos acompanhando, então. Fúria na telinha para todos vocês. 3 minutos de partida, 12 equipes, todas as equipes em pé, 48 jogadores ainda. Então, nenhuma troca de tiro, nenhuma carícia, nenhum flerte aconteceu. Até agora era o presente momento aqui nessa Kelly Harry, esse casal maravilhoso que dominou e conquistou os nossos coraçõezinhos. Seguimos também com o Biel God e a equipe da Fúria. Falamos muito da Fúria hoje, da excelente fase que a equipe se encontra no momento, Fúria. Sim, a fase da Fúria é muito boa. A Fúria sempre foi um time agressivo, Radão. A Fúria sempre foi um time que conseguia chegar e bater forte nos adversários e tinha quedas muito boas. Mas agora consegue manter regularidade. Pontua, consegue abates, mas chega forte nos fins de queda. A Fúria tem tido um desempenho muito bom nos últimos tempos. É, falando em conseguir, Fúria, eu estou muito feliz também a avisar para todos que não sabem ainda que conseguimos sim, família. Conseguimos um lugar na TV aberta que é 100% voltado para a gente. Para a gente que ama esporte, ama games, ama anime, ama tudo isso desse universo maravilhoso, desse lugar incrível. É óbvio que eu estou falando da Loading, que trouxe a LBFF para todos vocês. Então acompanha ou na TV aberta ou em loading.com.br. Cola para cá, vem assistir a LBFF que aqui é a casa do entretenimento, Folhinha. É a casa do entretenimento. A gente vê a Red movimentando e parece que estão em rota de colisão com a VivoCade, Radão. Vamos vendo. Rota de colisão ali, como o Folhinha mencionou. Olha, VK agora já começa uma rede. Balinha para cima do cabeça. Foi derrubado e eliminado na sequência. VK sofre nesses momentos iniciais aqui da queda. Fica um pouco mais difícil. Vai o Arreda, puxando o bonde. De mulão estilo hooligans também para a troca. Modesto já desceu um pouquinho mais. Começa a dar esse combate. Autoboot e o Dead God pela rotação. Pode surpreender o chefão pelas costinhas. Ou será que não? Ma, o que você acha? Obrigado, excelente. Então o comentário da Ma realmente trazendo toda essa sabedoria por aqui. Sempre muito lúcido da Ma, né, Folha? Sempre. Te deixou no vácuo, mas é o jeitinho dela. Talvez ainda tenhamos algum... Claro que não. Opa, olha aí. Olha aí. Talvez tenha sido algum... O gato tinha comido minha linha. Deve ter sido algum probleminha técnico. A Ma já ia voltar. Voltou, Ma. Voltou. Então, acredito que sim, mas até o Flamengo também já está fazendo um posicionamento diferente ali. O Dead God estava fazendo uma rotação interessante. Ele tinha a opção ainda de pegar, né? Agora o Flamengo já chega ali para cobrar um pouquinho. Vamos vendo. Chafão, dentro do crono. Dois jogadores ali garantem um pouco mais de tempo para rodar os seus kits. Levantar um pouquinho mais ainda. Raposo com um pecado no olhar. Madanza agora pela rotação. Pega o cover em cima do gelo. Manreda vai mandando bala com o Chafão lá pelo outro lado um pouco mais recuado. Nessa toca de tiro de Flamengo contra a Red, a equipe da VK pode se aproveitar. Foi lhe garantindo algumas eliminações. Pode sim. Vamos ver quem vai aproveitar. A Red conseguiu recuar o suficiente. Ih, mas o autoboot foi derrubado pela Fúria, Radão. E tem mais uma equipe chegando. Nossa senhora! Parece São João. Fúria está dando um balão nas equipes adversárias. Vamos acompanhando o Anreda. Esse movimento está muito próximo. O Anreda, que por sinal, tem um miranha. A luta da VK se tornou a luta do Flamengo. Enquanto o Red Kennedy foi dar combate para a equipe da Fúria. Então, nesses dois confrontos, vamos ver quem leva melhor. Está parecendo aquele filme Eu, Eu Mesmo e Irene. Olha, Chafão. Chafão isolado, hein? Isolado. Mandou a primeira bala por ali. Agora 99 no peito do adversário. O Granadinha batendo, o crono foi utilizado. Continua ele, Chafão. Só tem uma bait na sua composição. Mesmo assim, continua pressionando como se não houvesse amanhã. Não tem mais ninguém ali. De boa na lagoa. Parece que a Fúria entendeu também e decidiu recuar um pouquinho mais. Inteligente. Inteligente, visto que são quatro equipes, né? Embora a equipe da VK já voltou para o lobby, já perdeu os dois jogadores. Mas, na verdade, falta um ainda. Então, você sabendo que tem quatro jogadores, quatro equipes ali que podem aproveitar dessa trocação, não é tão fácil você ficar. Não é mais fácil você aplicar o vazar e segurar um pouquinho. Olha, chegou agora até que acho que vai sempre o Dead God. Vamos ver quem levar melhor. Levantou o gelinho, tá de Double Vector na curta. É muito complicado de lidar com ele! Fiquei um pouco agora preocupado, Folha. Dead God é o deus da morte. Como que ele morre no Free Fire, então? É, ele tem um adversário fortíssimo aí, né? No campeonato. Que é o God Kill. Ok. Seria o Kratos, ele. É, quando junta o God Kill com o Dead God, é uma combinação explosiva. Agora, Radão, o Dead God fez o que precisava, né? Sua equipe já não tinha mais ninguém, estava sozinho, consegue derrubar o Raposo, garante pelo menos um pontinho para a VK. VK cai em último lugar, mas não sai zerada da queda. Perfeito. Em sete minutos e meio, mais ou menos, Lopes, então, a equipe da VVOK de Kai na 12ª colocação, o que é um início de Kalahari bem fraco para os Cavaleiros, né? Ok, perfeito. Então, concordo com a Marlopes completamente também. Foi ali a VK, difícil o momento deles na competição. É, momento complicado. A VK não foi bem ontem também, até porque não jogou. Então, dificilmente uma equipe consegue pontuar nos dias que não joga. Então, hoje precisa correr atrás. A gente esperava muito da VK semana passada. Não conseguiu ter o desempenho que a gente esperava no final de semana, que era mandante. Nossa, que balão do Tekashi. Mas, agora, a VK também não está conseguindo ter o desempenho legal. Cai cedo dessa vez. Olha, porcão. MP5. Está ali a MP5X, né? Com aquela barrinha excepcional deles. FURIA posiciona dentro de uma casa, Flamengo na outra. O posicionamento do Tekashi é o diferencial, na minha opinião, da equipe do Flamengo. FURIA pode trabalhar no flanco e surpreender, talvez, para aquele próprio janelão que estava por ali. Sim, vai depender da jogada da FURIA. Se a FURIA perceber o time separado e ruxar o jogador que está sozinho, complica demais a vida do Flamengo. Se a FURIA acabar vacilando e for para o aberto, o Flamengo, com jogadores em duas casas, pode surpreender a equipe. Olha só como vem, surpresas aí, são balas e guloseimas, parece Cosme e Damião. De olho. Seguimos então com a equipe da FURIA, continua rebolando por ali para surpreender o Flamengo. O abalha em cima do JM do Mengode, pegou o flanco por trás, agora o porcão foi derrubado. Fio desbou a bala, já derrubou, eliminou a sequência. O Nani na câmera dele acompanha comigo, brasileirinho. Puxa a foice, é o senhor da morte nesse momento. Ainda pegou, foi para o outro lado, acabou não encontrando ninguém. Biel! É como é que diz? Satisfatório, Folha. Satisfatório. E agora tem som o jogador em pé, o Flamengo, é o JM, que vai tentar aplicar o vazare. Vai tentar desaparecer. Hum, foi espotado, hein? Olha como vem. Correu, vai tentar sair dali. Ah! JM é derrubado e eliminado nesse momento, Folha. Eu fiquei até um pouco na dúvida com essa questão do JM. JM, por quê? Só para avisar para a galera que sexta-feira, uma hora da tarde, vai rolar o esconde-esconde com um de vida, lá no canal da Vitória Rout, beleza? Não é brincadeira não, gente. Todos os squads ali vão se esconder e a galera vai ter que procurar. E o JM correndo agora, Folha? Eu achei que ele também estava brincando do esconde-esconde lá da Vitória Rout. Correu no aberto, não pode. Se expôs, é esconde-esconde e não pega-pega. Então o JM confundiu o jogo, mas não tem problema, porque sexta vai rolar esconde-esconde. Radão, o Flamengo foi muito bem na queda passada, 18 pontos. Agora é eliminado e fica só com um doizinho. Vamos ver como vai ser a reação da equipe para o resto do dia. Mas tudo bem, vida que segue. Vamos vendo a Lóquio agora na telinha. Godma, que não na rodada anterior, mas na semana passada, teve um dia excelente. Foi a melhor do final de semana passado. Agora também não fez uma queda brilhante no início. E nenhuma eliminação agora general caindo também. Difícil momento da God. Difícil momento da God. E ali tentaram fazer uma rotação onde só tinha a opção de pegar na água. A equipe do Corinthians ali chega até para dar uma ajudada na equipe da God. Mas acho que eles vão segurar um pouquinho mais e tentar fazer essa rotação pela ponte, viu Radz? Vamos vendo. Ficamos aí na expectativa então. Na câmera do Drizze, tinha uma que garantiu uma eliminação na mão do VTRX. Fields, boa bala também. Lobato levou a melhor para cima do MVR. O Fields garante agora a derrubada e eliminada em cima do Madanza. 11 minutos e 50 segundos, família. O OneNine, esse lança abençoado do OneNine. Acompanha comigo que o Tiafão também está no chão. Mengode ali perigolíssimo, né? Rindo na cara do perigo. Mandando bala de dentro da Danger. Não se deu contra o adversário. Já derrubou, Folha. Já derrubou a fúria em 12 minutos de partida, Radão. Já garante 8 abates. Um começo muito forte da equipe. Olha o Fields. Tá com alguém na mão. Um belo tupete também, menino. O Fields, belíssimo, né? Se encerrar a carreira de jogador, ataca de modelo o Fields. Excelente. Segue a equipe da Fúria com 9 eliminações agora. E extremamente justo, né, Mar? Falamos muito da equipe da Fúria sobre a melhor fase no competitivo que a equipe se encontra. E a Fúria mostrou o porquê, né? Exatamente. Tá jogando bastante agressiva. Se tá tendo ruchadão, a equipe não corre. E olha a trocação entre a equipe da God. Já tinha uma hora ali. Já chega também a equipe da Meta pra cobrar um pouquinho. Tá delicada a situação. Vai cobrar pedágio, né, Nicolas? Olha, Cauê voltou. Detalhe, trazendo essa informação pra vocês. Ele que não jogou a primeira queda. Volta agora. É, o Rads tem uma voz abençoada, hein? Falou o nome do Cauê. O meninão... Pau, caiu. Nossa, eu tô amaldiçoado. Peço perdão. Desculpa pelo vacilo, Cauê. Vacilo. Olha, Nicolas. Tá puxando a zica da Camila. Não é, gente? Há muito tempo trabalhando com a Camilota, isso. Lost. Lost 21. MP5 na mão. Guimons também. Nicolas se movimenta por ali. Team 1 vem num duelo incrível contra a equipe da God. Fúria chegou na parada também. Lembrando que são oito equipes, 25 jogadores vivos. One 9. Boa bala. Olha, derrubou e eliminou o jogador da Team 1. Olha a Lost por cima ainda. Liquid não quer saber de confronto agora, Folha. Não, agora vai recuar um pouquinho. Não tem por que comprar essa briga. O Santos tem a vantagem ali na parte de cima do morro e tem jogador do Corinthians embaixo. Então, o Santos está distraído com outro adversário. Bom pra Team Liquid, God e a batida. Olha a Juan. Continua pressionando de cara a pina. Arma que sofreu um pequeno nerf também nesta última atualização. Continua sendo viável. Guimons com a SV Deus. Leva o melhor pra cima do Lu King. Derruba o jogador adversário. Na casinha segue Metagame. Olha os miranhas como vão trabalhando. One 9 e dois jogadores da Fúria pegaram um pouco mais centralizados na safe. Field ficou parado. Dentro do crono. Guimons só garantindo. Realçando essa tranquilidade. Vai tomar o dolorido, Guimons. Que que é isso, bebê? Passarnica. O Guimons falou ali pro adversário. Chegou a Biel. Balaço pra cima dele. Levantou o jureiro muito rápido. Guimons agora se reposiciona. Nicolas completamente no aberto. Tomou bastante dano. Field. Boa. Bala do Field pra cima do Guimons. Garantindo mais uma boa derrubada. Olha o que tá fazendo o Mengod em filha. Era pra ele que ele gosta. Balaço de Double Barret. A pressão é insana. 13. Eu disse 13 eliminações, Malopes. 14. Só pra corrigir um pouquinho. E ainda falta um jogador do Santos que acredita que ou deve tentar segurar ali. Ou vai dar o kill pro gás. Já tá numa situação bem delicada. Eu? O que, Folha? Vai, faz a fila. Vem um de cada vez. O Mengod chamou na musiquinha. Passou o carro. Meu Deus. Oh, One-Nine. Três no bolso. A equipe da Fúria tem 20 eliminações agora. Me pergunto qual é o recorde, Malopes. Bateu o recorde. É o recorde. Agora o recorde é da Fúria. 21. 21 a bate. Boia! Fúria com excepcionais 21 abates. Por favor, a toda a organização da equipe da Fúria. Vamos levar...